E aí pessoal, beleza? Como vocês me pediram pra fazer mais vídeos de Hyundai, hoje eu vou estar mostrando esse aqui pra vocês, ó É um carro, que aí é um carro grande, né? Esse aqui é o Hyundai Santa Fe no 2015 E vocês querem saber quanto que ele tá custando aqui nos Estados Unidos, quanto ficaria mais ou menos a parcelinha dele semanal Com a qualidade da câmera do meu celular, porque o cabeça de ovo aqui esqueceu de dar uma carga na câmera E acabou a bateria Mas querem saber quanto custa aqui nos Estados Unidos esse Hyundai Santa Fe ano 2014 Me acompanha nesse vídeo, vamos lá Olha só que bonitona Bonitona, né? 2014 isso aqui, tá? Hyundai Santa Fe Eu sei que é um carro já comercializado aí no Brasil, então eu não vou estar passando muita informação detalhada Indo muito a fundo, porque vocês já conhecem esse carro aí no Brasil, né? Creio que a maioria de vocês já tenham visto esse carro Alguns até possuem já Mas eu vou estar mostrando aqui pra aqueles que ainda não conhecem sobre o carro também Quanto custa ele aqui nos Estados Unidos Que é essa, que tem aro 18, tá bom gente? Aro 18 Vou dar uma voltinha aqui ao redor dela E depois vamos pra dentro dela pra mostrar pra vocês como ela é por dentro Pra aqueles que ainda não conhecem o carro E depois vamos estar falando daquela questão, né? Que vocês gostam tanto Quanto que custa essa Hyundai Santa Fe ano 2014 Aqui nos Estados Unidos Lembrando que mais uma vez eu tô aqui na Senna Motors da cidade de Rivier E eles me cederam o carro pra eu poder estar fazendo a gravação aqui, tá bom? Tá bom gente? Tá bom gente? Aqui eu tô machucando o chiclete, tô cansado pra caramba Olha só, Andai Santa Fe 2014 Vamos aqui pra dentro dela pra vocês conhecerem um pouquinho do carro Tô estressado comigo mesmo Isso eu garanto pra vocês Tô estressado comigo mesmo por ter esquecido de dar uma carga na bateria Vamos baixar o som aqui Ó, interior dela Vamos baixar mais aqui se tocando de fundo, né? Portinha da bicha Vou tirar essa chave da ignição pra parar de fazer barulhinho aqui Pronto Isso vai ser um vídeo meio que nas coxas, tá? Mas espero poder passar essas informações que eu preciso de passar pra vocês Lembrando que tá sendo gravado com a câmera do celular Então a qualidade não vai ficar a mesma dos outros vídeos de carro Mas olha só que painel é bonito Volantezão Tá aí Gostou ela um pouquinho mais aqui em detalhes Gostei desses detalhezinhos aqui, ó Tão vendo aí? Acabamento Muito bonito Acabamento de porta dela também muito detalhado, ó Acabamento perfeito Botõezinhos com frescurinhas Acabamento em couro Tá aqui escrito Santa Fe aqui também, ó Esse botãozinho de prata De prata não Cor prata, né? E aqui o interior dela, ó Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês E eu sei que vocês gostam muito de um Hyundai no Brasil Porque é um carro bem diferente, né? Ele tem um design bonito Então devido a ter isso, o pessoal gosta muito E esse aqui não tem teto solar, tá? Isso aqui é a luz de teto dele Parece dois olhos de alien Gostei muito do interior dele também E olha só Como eu falei pra vocês ali Nesse acabamentozinho aqui, ó Bonito, né? Vou mostrar aqui a parte traseira dele É um carro de sete lugares, tá? Ó, que legal Abriram mais espaço Fizeram ele ficar com sete lugares Tem um espacinho legal Saída de ar-condicionado aqui nas laterais também, ó Pra você ficar mais fresco E agora eu vou colocar aqui a chavezinha dele na ignição E vou mostrar pra vocês o painel dele aceso Tem uma luz do sol aqui dando um brilhozinho na imagem Mas tudo bem, não dá nada É só alegria, né? Chegando o sistema Liguei Tá aí, ó Informando do serviço em 24 dias Aqui prometi troca de óleo Já faz o cálculo mais ou menos Motor dele é quatro cilindros Ó, o barulhinho bem leve Aqui, ó O interiorzinho O painelzinho dele bonitão também, né? Aqui o somzinho Não tem navigation, tá, gente? Aqui Pra guardar algum treco Propaganda aqui na rádio Aqui é mais O apoiozinho do braço, né? Mais um espacinho pra guardar treco, ó Isso é muito importante, gente Pra mim isso aqui é muito importante, ó Carregador Pegador Pegador veicular Pegador veicular não Tomada, no caso Pra Asqueiro Quase falhou a memória aqui Então No meu carro Eu tenho isso também Só que eu ligo O conversor Então a energia interna No meu carro Fica com 110 volts Tá bom? Então Isso aqui é muito importante Pra mim mesmo É muito importante Muito importante Não acontece esse tipo de coisa Que essas pessoas Tanças fazem De esquecer a câmera Sem bateria, né? Ninguém merece, gente Ninguém merece Então É um carrinho bem completo Que tem a função SOS também Que é De segurança Esse aqui eu não sei Qual é a função disso, gente Ah, Blue Link É Blue Link Só que eu nunca utilizei Não sei explicar pra vocês Como funciona o Blue Link, tá? Então Esse aqui É o HandEye Santa Fé Ano 2014 Nenhuma musiquinha pra nós? Vamos ver se tem uma musiquinha aqui Nossa Não, muito tranquila Muito tranquila Isso aqui tem que estar um pouco mais agitado, né? Bem relax Então, gente Vamos ali pra fora Pra gente conversar Sobre a questão de preço Quanto custa esse Hyundai Santa Fé Ano 2014 2015, Anderson 2015 Acorda 2015 aqui nos Estados Unidos Tenho certeza Que vocês vão ficar apavorados Assim Saber quanto custa esse carro aqui Nos Estados Unidos Uma diferença gigante, gente Vamos lá, então Pessoal E a questão de economia Como é que é a economia desse carro, né? Por ser um carro maiorzinho É claro que consuma um pouco maior Então Esse Santa Fé Ano 2015 Aqui Ele faz em torno de 18 milhas Na cidade Por galão Lembrando que a gasolina aqui Não é medida em litros É em galão, tá? Mas que faz 18 milhas por galão Na cidade E 25 na highway Então é uma economiazinha Teoricamente boa Pra um carro desse tamanho, né? Então 18 na cidade 25 na highway E agora Aquela questão que vocês gostam tanto, gente Quanto que custa? Valorzinho dele 21 mil e 900 dólares Quanto que no Brasil compra aí Com 21 mil e 900? O que que dá pra comprar aí? Eu tomei por fora Mas eu acho que é o preço de um gol Mais ou menos, né? Então tá aí, ó O Hyundai Santa Fé 21 mil e 900 dólares E se você der 3 mil de entrada nele E você não tiver histórico Nenhum crédito É Você é novo aqui no país ainda Então você não tem Nenhum crédito ainda Você pagaria em torno de Mais ou menos 130 dólares Por semana Isso por 48 meses, tá bom? 3 mil dólares de entrada 130 dólares Por semana E você pode sair aí, ó E o Hyundai Santa Fé É no 2015 O que que acharam? Barato? Caro? Comenta aí embaixo, gente E peço desculpas a vocês Por estar gravando Com o celular Que não é o que eu queria Porque é manter o padrão Agora de gravar Sempre quando for gravar carros Gravar com a câmera Mas como eu sou tanso Como vocês sabem disso Eu já falei várias vezes Eu esqueci de carregar a câmera E é assim Esse carro aqui Ele tem câmera ré É um carro de sete lugares Então é um carro bem completo Seguro Farol de milha E um carrinho top, né? Por 130 dólares Eita Nossa senhora Mas estou me errando, gente Hoje 130 dólares por semana Então é isso aí, gente Se você gostou do vídeo Não esqueça de dar o seu like Que está logo aí abaixo Se ainda não é inscrito no canal E gosta desse conteúdo De estar mostrando Preços de produtos Carros E tudo mais Aqui nos Estados Unidos Como é a vida E muito mais Se inscreva no botãozinho Inscreva-se logo aí abaixo E Senta ali O dedo também No compartilhar Valeu, gente Até mais Tchau, tchau